Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começo agora mais uma programação de tutorial aqui no nosso canal. E no tutorial de hoje nós vamos aprender como trabalhar, como criar um texto em 3D aqui no Sony Vegas. Então vamos a este tutorial agora no BPVTV2. Bem, eu já estou aqui com o Sony Vegas aberto. Antes de começar essa aula, pessoal, quero falar para você aqui. Não sei se vai trazer diferença no áudio, se trouxe muita diferença no áudio, você deixa aí nos comentários. Eu estou gravando aqui com o ventilador ligado. É porque meu irmão está muito quente, eu tenho sofrido muito, né? Porque na hora que eu vou gravar, eu desligo o ventilador, enfim, eu procuro trancar aqui toda a parte aqui, né? Onde eu utilizo como estúdio. Eu tranco tudo para sair uma qualidade, uma qualidade aí excelente para atender a todos vocês. Mas eu confesso que eu não estava aguentando de calor eu fazer. Falei, vou fazer o teste, vou gravar esse tutorial com o ventilador ligado. Então não sei se vai dar alguma interferência. Vou saber depois que terminar a gravação. Bem, mas vamos lá. Outra coisa que eu quero falar também, pessoal, que este efeito de 3D que eu vou ensinar para você, ele não é perfeito. E nem eu acho legal. Mas por que o senhor está ensinando? Porque é uma função do Sony Vegas, tá? E tem pessoas que podem curtir, podem gostar, podem querer fazer, né? Enfim, eu prefiro usar qualquer coisa que eu vá fazer em 3D, eu prefiro fazer lá no Photoshop que sai bem melhor. Enfim, e a movimentação aqui dá para você fazer com máscara, com pancrop, dá para fazer. Eu vou até depois fazer uma aula fazendo movimentação de 3D, utilizando o Photoshop, depois trazendo para cá. Mas vamos lá. Dá para criar um 3D aqui? Dá. Então vamos mostrar aqui para você como é que é. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos vir aqui nos geradores de médio. Eu vou pegar aqui um qualquer texto. Já trouxe aqui para timeline. E como sempre eu faço, eu vou escrever aqui o nome do nosso canal. Vamos lá. BPVTV2. Vou mudar aqui, porque como nós vamos trabalhar com efeito 3D, então é interessante você utilizar uma fonte bem gorda, bem larga. Então eu vou utilizar a Arial Black, já está aqui com negrito, ela já está negritada. Por fim, deixa eu dar uma dica aqui, pessoal. Eu vou pegar um fundo aqui para colocar, para mostrar um fundo, vou botar um fundo azul, para mostrar, não mostrar essa parte preta aqui, para mostrar aqui a parte do 3D, para ajudar. Porque o preto não vai aparecer a sombra que eu fiz aqui. Enfim, mas eu vou baixar por lá. Mas se você for utilizar esse texto com uma imagem fixa, você também tem como botar aqui, propriedades. Está vendo aqui a cor de fundo. Você bota aqui, a cor que você quiser. Eu vou deixar sem, porque como eu vou trabalhar com 3D, vou fazer movimentação, então eu vou precisar mexer só na letra, não em tudo. Então o que eu vou fazer, eu vou criar aqui mais uma pista de vídeo. Você vem aqui, no vazio aqui, botão direito do mouse, e insertar pista de vídeo, ou inserir pista de vídeo. Eu vou subir o texto para cima. Aqui mesmo, em geradores de mídia, eu vou pegar aqui a cor sólida, e vou escolher aqui o nosso azul de sempre. Que é a cor do nosso canal. Deixa eu dar uma escurecida aqui nele. Está de bom tamanho. Então, feito isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou novamente vir aqui, na Mad Generation, nas opções aqui das ferramentas, e vou vir aqui em efeitos. Nesse efeito, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou tentar botar aqui o máximo. Esse aqui eu não posso mexer, não. Vou deixar sem. É na sombra aqui, no caso. Eu vou tentar tirar essa pluma, para botar uma cor sólida, está vendo? Embaixo. Como você está observando aí. Justamente para dar aquele efeito de 3D. E vou tentar aumentar um pouco mais isso. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Para dar um efeito bacana. 54, 54. É, ficou mais ou menos. Como eu falei para vocês, não é, assim, como eu posso dizer, não é maravilhoso esse efeito 3D do Sony Verbs. Eu acho, inclusive, ele muito fraco. Bom, mas vamos lá. Já está aqui o nosso texto. Já está com uma sombra aqui, sólida, que dá uma alusão que o texto está com aquela coisa de 3D. E o que nós vamos fazer agora? Deixa eu pegar aqui, pessoal. Deixa eu só abaixar um pouquinho a cor aqui. Para a gente ver mais a sombra, está vendo? Pronto. Agora sim. Agora a gente está vendo a sombra aqui direitinho, dessa imagem, desse texto. Agora aqui nessa pista aqui do texto, você vai vir aqui nessa ferramenta aqui, ó, modo de composição. Você vai clicar nela com o botão esquerdo do seu mouse. E aqui tem várias opções. Você vai escolher essa de cima aqui, ó. Alfa de origem 3D. Clica nela. Prontinho. Agora aqui nós vamos fazer, vem aqui nessa ferramenta, movimento de pista. Aqui no movimento de pista, aqui vem o barato da coisa. Está vendo? Aqui você pode estar aumentando. Eu vou aumentar para a gente poder visualizar melhor, né? O nosso texto. Está vendo? Bacana, né? Então está aqui. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos movimentar esse texto. Da maneira que a gente queira. Olha só. Eu posso movimentar ele assim, ó. Ó. De lado. Está vendo? Tudo é feito 3D. Tá? Posso movimentar também ele assim, ó. Está vendo? Posso rodar ele, ó. Está vendo? Aí fica conforme aí a sua criatividade. Aqui também tem um barato aqui, ó. Que dá para fazer, ó. Tu aumenta também por aqui. Tu roda por aqui também, ó. Se está dando para vocês verem aí direitinho. Acho que está, né? Deixa eu botar aqui do lado aqui. Ó. Aí você faz a movimentação do texto. De acordo com aquilo que você quer. Está vendo? Então faz essa movimentação em 3D. É pobrezinha. Mas é... É... Eu creio assim, né? Que... Se precisar para qualquer coisa. Dá para você fazer aí. Numa boa. Aí vira ao contrário, né? Aí vira ao contrário, né? Fazer uma movimentação toda. Vai até fazer uns efeitos... Legais aqui, né? Aí está cheio de movimentação ali, já. Ali se põe esse envenimento bacana, né? Então, pessoal. Era isso aí que eu queria mostrar. Deixa eu só me aqui. Vai para cá, ó. Aí você usa a sua criatividade. Eu só queria mostrar para você como é que faz, né? Como que usa, né? E... Esse efeito. Aqui você também tem outras opções. Tá? Você tem a opção de criar animação também com ele. Você pode aumentar aqui, ó. Deixa eu botar aqui... Três... Três segundos, não. Quatro segundos, ó. Aí você pega, faz... Faz a movimentação. Você pode ir brincando, né, pessoal? Você pode aumentar as movimentações. Fazer várias movimentações. Aí fica a seu critério. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que todos tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele gostei. Adicione o vídeo aos favoritos. Tá? Se puder, compartilhe aí nas suas redes sociais. Fazendo assim, você ajuda bastante aí o crescimento do nosso canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo tutorial aqui no BPVTV2. E até o próximo vídeo... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho